E com essa terceira questão, meus amigos, tenho certeza que vou trazer um ensinamento muito bacana para vocês, questão da Lavra da Banca CESP, ela diz assim, se P e Q são proposições lógicas simples, então a proposição composta, olha aí qual foi a proposição composta que ele apresentou, é uma estrutura bicondicional, na primeira parte, se P então que, se somente se, e na segunda parte, depois do se somente se, que ou não P, e aí ele pergunta, esta proposição é uma tautologia, isto é, independentemente dos valores lógicos verdadeiro ou falso atribuídos a P e Q, o valor lógico da sentença completa será sempre verdadeiro. Ora, vamos lá, qual é o nosso primeiro impulso? O nosso primeiro impulso é construir a tabela verdade daquela proposição composta e verificar se, ao final, todos os valores lógicos que vão aparecer são verdadeiros. Se acontecer isso, estaremos com uma tautologia. Do contrário, não será a tautologia. Então, muita gente nesse impulso já começa aqui, construindo a tabela verdade. Eu posso fazer assim na prova, professor? Pode. Vai chegar na resposta correta. Agora, daqui a pouco eu mostro uma saída alternativa, bem mais, talvez, bem mais rápida do que ter que construir a tabela verdade. Como é que ficaria aqui na tabela verdade? Vamos lá. Coluna do P, alternância de dois. Dois verdadeiros alternando-se com dois falsos. Coluna do Q, alternância de um. Um verdadeiro e um falso. Um verdadeiro e um falso. Aqui, preciso agora construir a coluna do não P, a negação de P. O que é que a negação faz? Troca o valor lógico original. Quando o P era verdadeiro, o não P vira falso. Quando o P era falso, o não P vira verdadeiro. E agora? Agora vem a coluna do se P, então Q. Estrutura do se, então. Estrutura condicional para as duas primeiras colunas. Só não pode aparecer a Vera Fischer. Linha por linha. Primeira linha. Vera, Vera. Pode? Pode. Segunda linha. Vera, Fischer. Pode? Não. Não pode. Falso. Terceira linha. Fischer, Vera. Pode. Verdadeiro. Quarta linha. Fischer, Fischer. Pode. Verdadeiro. Opa, e agora? Agora vamos construir a coluna do Q ou não P. Disjunção. Conectivo ou. Promessa do pai para o filho. Meu filho, vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. O menino entende que basta que o pai leve pelo menos um dos presentes e já terá cumprido a promessa. Ou seja, na disjunção, na promessa do ou, basta que pelo menos uma das partes seja verdadeira e toda a promessa já será verdadeira. Com quais colunas, professor? Coluna do Q e do não P. Coluna do Q e do não P. Vamos lá. Linha por linha. Verdade. O pai levou a bola. Já cumpriu a promessa. O pai falhou com a bola, falhou com a bicicleta, falhou com a promessa inteira. Terceira linha. O pai levou a bola, já cumpriu a promessa. Quarta linha. O pai falhou com a bola, mas levou a bicicleta, cumpriu a promessa. Para facilitar aqui a questão de espaço, eu vou chamar a coluna desse primeiro parêntese de um asterisco. A coluna desse segundo parêntese de dois asteriscos. E agora a questão que é que você construa a última coluna da proposição inteira. Um asterisco, se e somente se, dois asteriscos. Um asterisco, se e somente se, dois asteriscos. Vamos lá. Vamos aplicar o conectivo da bicondicional para as duas últimas colunas. A bicondicional, o conectivo se e somente se, funciona como um nó. Esse nó só vai ser verdadeiro se amarrar as duas pontas para que ambas sejam iguais. A bicondicional do conectivo se e somente se, só é verdadeira quando as duas partes que a compõem tiverem o mesmo valor lógico. Linha por linha, primeira linha. Verdadeiro antes do nó, verdadeiro depois do nó. Este nó amarrou as duas pontas, verdade. Segunda linha. Falso antes do nó, falso também depois do nó. O nó está amarrando as duas pontas, verdade. Terceira linha. Verdade antes do nó, verdade depois do nó. Esse nó amarrou as duas pontas, verdade. Finalmente. Quarta linha. Verdadeiro antes do nó, verdadeiro depois do nó. O nó amarrou as duas pontas. Aqui está o resultado final desta proposição composta. Estamos diante, sim, de uma tautologia. Por que, professor? Porque todos os resultados, todos os valores lógicos do resultado final da tabela são verdadeiros. Portanto, sim, confirmado. Estamos diante de uma tautologia e você marca certo. Aí alguém pode argumentar assim. Mas, professor, achei tranquila a resolução. Não achei assim tão demorada. Não posso resolver desse jeito na hora da prova? Pode ou não pode? Pode. Mas, vou mostrar a vocês que existe uma alternativa. Existe um outro caminho que faz com que você possa, batendo o olho e pensando assim, dez segundinhos, possa concluir que está de fato diante de uma tautologia. Ok? Preste atenção aqui nessa explicação. Imagine que aqui eu tenho uma proposição qualquer. Não interessa o tamanho dessa proposição. Pode ser o que ele quiser. Ok? E aí, seguindo a essa proposição composta, aparece o conectivo da estrutura bicondicional, conectivo si e somente si. E imagine que do lado direito do si e somente si, você tivesse novamente a mesma proposição que estava lá antes do conectivo. Ou seja, as duas pontas do conectivo estão trazendo proposições iguais. As duas pontas do conectivo si e somente si estão trazendo proposições iguais. Acontece que no raciocínio lógico, as proposições, para serem iguais, elas podem ser a réplica uma da outra, ou elas podem ser simplesmente proposições equivalentes. Elas podem ser proposições equivalentes. Quer dizer, professor, que esse termo equivalentes é a mesma coisa que igual dentro do raciocínio lógico? Duas proposições equivalentes. Eu posso afirmar que são proposições iguais? Sim, elas são iguais. Por quê? Porque no final das contas, apresentarão os mesmos valores lógicos. Ah, professor, então vamos reformular aqui o pensamento. Se você estiver diante de uma estrutura bicondicional, conectivo si e somente si, e nas duas pontas desta bicondicional houver duas proposições equivalentes, o que vai acontecer, professor? Vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. Ora, os valores lógicos dessa proposição asterisco, ou essa proposição será verdadeira, ou ela será falsa. Você há de concordar comigo que uma proposição ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Ótimo. E agora, se eu tiver uma próxima coluna com a mesma proposição da primeira coluna, ou seja, proposições iguais ou equivalentes, então quando a primeira proposição é verdadeira, a segunda também é, porque elas são equivalentes, elas são iguais. Quando a primeira proposição for falsa, a segunda também será falsa. E agora? Agora, se nós construirmos aqui uma coluna asterisco, se e somente si asterisco, olha o que vai acontecer. O se e somente si funciona como se fosse um nó, amarrando as duas pontas da estrutura. Vamos lá. Este nó vai ser verdadeiro quando as duas partes tiverem o mesmo valor lógico. Primeira linha, verdadeiro antes do nó, verdadeiro depois do nó. Olha o que aconteceu. Esse nó aqui é verdadeiro. Segunda linha, falso antes do nó, falso também depois do nó. Esse nó amarrou as duas pontas. Verdadeiro. E agora você vai concluir comigo. Sempre que estivermos diante de uma estrutura bicondicional, a setinha dupla do conectivo si e somente si, se nas duas pontas dessa estrutura bicondicional houver duas proposições iguais ou equivalentes entre si, estamos diante de uma tautologia. De uma tautologia. Nem seria necessário construir uma tabela verdade. Vou falar de novo. Sempre que estivermos diante de uma bicondicional, em que as duas partes que a compõem forem proposições equivalentes, estaremos sim imediatamente diante de uma tautologia. Agora, vamos voltar aqui para a nossa questão. Nós temos aqui o conectivo si e somente si. Em um dos lados nós temos si, p, então que. E aí surge a bicondicional. Do outro lado nós temos que ou não p. Ora, seguindo o raciocínio que desenvolvemos agora, se você conseguir constatar que as duas pontas dessa bicondicional são proposições equivalentes, não precisaria perder tempo construindo a tabela verdade. Mas aí para isso você precisa conhecer todas as fórmulas de equivalência lógica, todas as regrinhas de equivalência. Professor, existe uma regra que transforma o si, então, em uma promessa do ou, uma estrutura da disjunção? É possível transformar o si, então, numa disjunção equivalente? Sim ou não? Sim. Qual é a regra? Mantém-se as posições de P e Q, troca o sinal apenas da primeira parte. E, professor, não chegou ainda no formato que nós queremos, não. Mas, hoje à noite já, eu comentei com vocês que, diante de uma promessa do ou, diante de uma disjunção, nós podemos inverter as posições das duas partes que compõem a disjunção e ela continua sendo a mesma coisa. Ah, então o não P que está no começo pode vir aqui para o final. O Q que está aqui no final pode vir aqui para o começo. Ah, e agora? Agora compare aqui comigo, ó. Compare aqui comigo o resultado final com a segunda parte desta estrutura bicondicional. Ah, professor, conclusão! A primeira parte deste si, somente si, ó, é equivalente à segunda parte. Se as duas partes da bicondicional são equivalentes entre si, estamos diante de uma tautologia. E você, certamente, ganharia tempo na resolução dessa questão, gastaria menos tempo, e tempo é o que há de mais precioso numa prova de concurso, ok? Então, guarde bem essa dica e resposta certa para a questão número 3.